Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vim bater um papo com vocês, professoras daqui da Bahia, que votam no PT Rui Costa. Vocês vão mesmo votar em um candidato que foi secretário de educação e deixou o seu estado com a pior educação do Brasil, a segunda pior, e que cortou a merenda escolar dos seus alunos e que teve que entrar na justiça para liberar em plena pandemia? Então, como é que vocês vão cobrar deles a educação sendo que você votou num cara que não colaborou com a educação? E se seus alunos cobrar de você? Fala professor, você votou num cara que foi o pior secretário de educação da Bahia, vocês vão responder o que para os seus alunos? Então, meus caros professores, esse recado é para vocês, reflita, então eu vou refazer a pergunta. Vocês vão mesmo votar em um candidato que foi o pior secretário da história da Bahia, que deixou a educação da Bahia a segunda pior do Brasil? Como você vai poder cobrar de seus alunos? E também vou voltar a perguntar. Um cara que cortou a merenda escolar dos alunos em plena pandemia que teve que entrar na justiça para liberar a merenda. Reflita, professores, você da Bahia que prega para a educação, que se diz pregar pela educação, se realmente vai votar nesse candidato que deixou a Bahia na pior educação do Brasil? Você acha que como governador ele vai deixar como a nossa educação? Ok? Curta, compartilha, segue a gente aí. Valeu!